As expectativas, o entusiasmo, os desafios. Tentamos perceber o que vai na mente dos alunos neste regresso às aulas. Gosto mesmo de andar na escola, disponibilizo vários projetos. Podemos crescer não só em conhecimento, mas também como pessoas. A escola é mesmo um bom ambiente para isso. Temos a expectativa de ter um ano leitivo muito bom, melhor que o ano passado, sempre a melhorar. E esperamos que agora ao entrar para o décimo ano, é uma nova fase da nossa vida, então esperamos que corra tudo bem. Acho que vai ser o melhor ano leitivo no sentido de fazermos o que estamos a fazer. Espero conseguir muitas coisas, que eu quero muito fazer desportos e ser boa nos desportos. Eu quero tirar nota boa, ter mais notas altas e esse é o meu objetivo para esse ano. Eu acho que vai ser um ano bom, é uma escola nova, mas eu acho que vai ser bom. Melhorar como aluna e mais capacidades. Fazer novas amizades e crescer. A expectativa é bastante grande, como sempre. Depois vai caindo, mas isso é outro problema. Estão entusiasmadas? Sim, muito. Sim, até. É uma escola nova, gente nova. Diria mais nervosas, mas sim, foi que foi. Claro, é uma nova etapa e acho que toda a gente fica ansiosa, entusiasmada. Sempre com medo, mas faz parte. Qual vai ser o grande desafio deste ano? As novas disciplinas com as quais não tivemos contacto ao longo destes anos todos de escola. Conseguir bater notas altas. É, porque é muito difícil, já que a gente veio do Brasil e é, a gente acompanhou tudo, né? É, a gente veio no final do ano, então... É muito difícil acompanhar. Talvez que a escola é muito maior do que a nossa e é meio confusa, Charles. Exato. E é mais disciplinas. Eu acho que é mais a adaptação aqui na escola. Ainda estamos um bocado confusas, mas acho que vai correr bem. Para mim, eu acho que é regir o tempo, o cargo horário, porque não tenho só escola, tenho mais as responsabilidades. Acho que o grande desafio é regir todos esses horários. Todos nós vamos conseguir, e é isso que eu pretendo, é também motivar os meus colegas para conseguirem atingir o seu potencial máximo. Espero também que as greves das pessoas sejam menos. Às vezes é bom ter um dia de folga, mas, sinceramente, há coisas que se perderam por termos tantas greves do ano passado. Espero que este ano seja diferente. Tchau, tchau.